Voltei inspirada. Vou mudar tudo lá em casa. Oh Rita, e deixaste a cabeça para trás? Com que dinheiro? Epá, continuas uma chata! Tu é que devias ter ficado para trás. Ah, ok. Mas se eu ficasse, como é que voltavas? Rita, dá uma oportunidade a ti mesma. Aproveita as condições do crédito pessoal, crédito 1. Cala-te e pensa na decoração nova.